E motoristas e cobradores de uma empresa de transporte coletivo de Curitiba saíram para trabalhar na manhã desta quinta-feira usando o nariz de palhaço. A intenção é protestar contra os recorrentes atrasos por parte da classe patronal. Os diretores da Sindimoc alegaram aos trabalhadores que a espera é até amanhã para o pagamento do adiantamento salarial de 40%. Até o momento, nenhuma empresa que gerencia o transporte coletivo efetuou o depósito integral. Se isso não acontecer, na segunda-feira, uma greve geral pode afetar o transporte em Curitiba e região metropolitana. E uma dupla foi presa com uma pistola .40 com a numeração raspada no bairro Capela Velha, aqui em Araucária. Acompanhe. Policiais militares prenderam no bairro Capela Velha, em Araucária, uma dupla com uma pistola calibre .40 com numeração raspada e 14 munições intactas. A viatura da PM seguia para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas quando se deparou com uma moto bis ocupada por dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles tentaram fugir, mas foram alcançados logo em seguida. Durante a revista, os PMs encontraram o revólver e prenderam os indivíduos por porte ilegal de arma de fogo e por condução de veículos sem carteira. Os dois foram encaminhados para a delegacia de Araucária. E um engenheiro de 46 anos, bem sucedido profissionalmente, foi parar na delegacia depois de furtar uma jaqueta de R$ 280,00 em uma loja no bairro Hugo Lang, em Curitiba, na noite de quarta-feira. O detalhe é que ele cometeu o crime com R$ 1.200,00 na carteira e usando um carro de R$ 86 mil, um Ford Focus 2015. O engenheiro alegou que é cleptomaníaco, alguém com impulso a furtar coisas sem motivo. Agora, o que chamou a atenção é que ele tinha R$ 1.200,00 em dinheiro na carteira e pagou a fiança na delegacia sem a menor dificuldade. Veja a seguinte, serviço de coleta de entulho vai estar no Jardim Alvorada final de semana. Obrigado. Obrigado.